Olá, bom dia. Eu sou o Jorge Sá, estrategista de investimentos do Banco Safra. E este é o Morning Call desta quinta-feira, 9 de dezembro. Os índices de ações encontraram fôlego para mais um dia de ganhos. Aqui no Brasil, o Ibovespa passou a acumular alta de mais de 7% nas últimas cinco sessões, enquanto o S&P 500 ficou a menos de 1% da máxima histórica dos Estados Unidos. As notícias sobre a Ômicron seguem no radar dos investidores. Pelo lado positivo, a Pfizer informou ontem que uma série de três doses de sua vacina anti-Covid foi capaz de neutralizar a nova variante em testes preliminares. Por outro lado, o Reino Unido anunciou restrições para evitar uma nova onda de infecções durante o inverno. Entre as medidas está a obrigatoriedade do passaporte de vacinas para estabelecimentos de grande concentração de pessoas. No calendário de dados econômicos, acompanhamos ontem o desempenho do varejo brasileiro. O consenso de mercado esperava que o setor voltasse a subir após dois meses de retração. No entanto, como o Safra previa, o volume de vendas recuou 0,1% na passagem de setembro para outubro, ficando mais de 6% abaixo do recorde alcançado em novembro do ano passado. O levantamento do IBGE mostrou contrações espalhadas por vários segmentos, com uma surpresa negativa vinda do comércio de imóveis e elétricos domésticos. Na quarta-feira, o Ibovespa fechou em alta de 0,50% aos 108.096 pontos. Já o dólar comercial encerrou o dia em queda de 1,50%, cotado a R$ 5,53. O principal evento de ontem foi o aumento da taxa básica de juros. Como previsto, o Banco Central manteve o ritmo prometido e elevou a Selic ao nível de 9,25% a 1%. No comunicado que acompanhou a decisão, o Comitê de Política Monetária sinalizou que a próxima reunião, em fevereiro, terá mais uma alta de 1,5, buscando consolidar o processo de desinflação no país, bem como ancorar as expectativas em torno das metas de 2022 e 2023. Nesse contexto, o Safra aguarda pelas informações da Autoridade Monetária, que serão conhecidas na semana que vem, para fazer um eventual ajuste na estimativa para a Selic no próximo ano. E vale lembrar que, com o atual nível da taxa básica, a regra de remuneração da poupança passa a ser diferente. Com a terra zerada, a caderneta passa agora a render 0,5% ao mês, o equivalente a cerca de 6,2% ao ano. Na frente política, o Congresso Nacional promulgou ontem parte da PEC dos Precatórios, viabilizando os pagamentos de R$ 400 do Auxílio Brasil. Os trechos propostos pelo Senado passarão por uma nova análise dos deputados a princípio na semana que vem. E no episódio de hoje, da Tectans em Safra, o convidado é Bernardo Fabiani, um dos fundadores da Fintech Terra Magna, que atua no mercado de crédito para o agronegócio. Você pode acompanhar a conversa a partir das 11 horas da manhã, pelo link na descrição do programa. Esses foram os principais destaques do Morning Call do Safra de hoje. Tenha um ótimo dia, bons negócios e nos vemos amanhã. Tchau, tchau.